Um suspeito de ser foragido da penitenciária maranhense de Pedrinhas foi preso ontem em Teresina portando documentação falsa. A polícia identificou o homem que foi conduzido à central de flagrantes. No documento de identidade, o acusado se apresentava como José Ramos Filho, mas o nome verdadeiro dele é Ivan Limaveras. Ele foi preso em flagrante pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes, por meio de denúncia no aplicativo DEPRE. O canil da Polícia Rodoviária Federal foi acionado para tentar descobrir drogas no veículo do suspeito, mas nada foi encontrado. De acordo com o delegado Matheus Anata, Ivan Limaveras disse que é foragido da justiça, mas no sistema do judiciário não foi encontrado nenhum registro. Ele responderá pelo crime de falsidade ideológica.